Hoje aqui no canal começa mais uma série de guerra, ou melhor, Tokyo Revengers Guerra E tem 3 tipos de gangue, a Tengiko, a Braum, não sei como é que fala Braum, Braum, Braum E a Tomã E tem um dropper que a gente vai apertar pra ver qual vai ser a nossa gangue Ah, e mais uma coisa, é em dupla, sim Então a gente jogou um pedra, papel e tesoura pra ver quem ia apertar primeiro E o vencedor é óbvio que fui eu Então vamos lá, vamos ver qual é a minha gangue Vai lá, você é o primeiro Reverse Vai lá Reverse Eu acho que eu vou ir nele Toma É, não, Tengiko, Tengiko Tá, eu O que é isso? Tá Tengiko Oh, Tengiko Tengiko Caraca, eu te amo, cara É o Tengiko, Reverse, um time? Beleza Bom, eu e o Krizo, Reverse, Tengiko, Tauan, Rinos Tá justo, tá justo, tá justo Tá justo, tá justo, tá justo Nossa senhora, vamos ver qual vai ser a gangue mais forte aqui É Toma A sua é qual mesmo? Tengiko Ah, então eu já tenho um inimigo já Eu também Eu vou aceito E vocês são da Brahma, né? Isso Ah, entendi, entendi Legal, bacana, bacana Mas bom Vamos nessa lá, Krizo Bora, Tengiko Bora, bora Bora, bora, bora É, tem que pegar a Lucky Block, né? Tem, já peguei a Zinha É, já peguei a Zinha também Boa, mano Vem aqui pra esse lado Que eu acho que aqui é mais tranquilo Olha aqui Onde eu tô indo Eu tô indo, meu parceiro Cara, imagina a Diana Você já sabe, né, velho É, mano Aquele jeitão, velho Esse, mano É que eu não manjo muito do mangá de Shockwave Mas esse aqui é do Izuna, né? Você falou? Eu manjo, é? Do Izuna, pô É, tem regeneração Uh, peguei a produção de força É Só pra você ter uma noção Ele é o último inimigo que o Mike enfrenta Sem ser aquele Eu tô ligado, eu tô ligado, mano Eu vi um bagulho desse aí, mano Mas ó aqui Já tô abrindo aqui minhas Lucky Block E, velho A gente vai ter que abrir rápido Pra começar a farmar, beleza? Cara, já sei Enquanto você abre o Lucky Block Não, dá as suas Lucky Block pra mim Eu abro pra você, pô E você vai farmar Pode ser, pode ser Pega aqui Vai lá Que esse moda aqui é bem bom, mano Aham Já tô aqui com uma Com uma espada aqui também Se tu pegar uma espada de pilhagem Me dá, beleza? Beleza Eu vou farmar aqui então Eu tô aqui do seu lado Já é? Já é, cara? Aham, é nóis Bom, manos Agora sim O Tenshi Eu ia aqui se separar Mas aqui um pouquinho Porque ele vai aqui Abrir minhas Lucky Blocks E agora, mano Eu vou vir aqui Eita, pô Nossa, você é muito forte Calma aí Vou subir aqui a esmeralda Rapidão Aí, boa Aqui Toma Toma E toma Vamos ver se conseguiu derrotar ele, mano Eu acho que ele não deve ser tão forte assim Ou deve Então eu tenho certeza Mas, bom Vamos vir aqui Quando Tenshi tá lá no fundo, né Eu acho que é boa Derrotei Nice Por que a vida dele não tá aparecendo pra mim, mano? Não sei porquê Mas beleza Deixa eu vir aqui, inclusive Calma aí É, tem madeira aqui Eu não tenho madeira É, eu não tenho madeira Vou pegar aqui daqui mesmo Que eu quero ver os crafts Que eu quero ver os crafts, mano Como é que vai ser os crafts Tá aqui, velho Nossa, tem muito slime aqui, mano Eles vão me atacar, né Vão me atacar É, são espertos É, mano São muito espertos E, mano Parece que esse Mano, parece que eu vi aqui, ó Cadê? Aqui Crafting table Vou fazer aqui E Boa É, não fiz não Ah, mano Que merda Calma aí Aqui, boa Fiz crafting table E agora, mano Deixa eu ver um modo aqui Que dá pra evoluir, velho Com esse daqui, mano Deixa eu ver Tá, esse aqui Vou tirar esse aqui pra ver Se eu consigo evoluir, mano Mas eu acho que eu consigo, velho Deixa eu ver aqui Ah, não Ah Ah, ponto de treino Eu consigo fazer um modo Ah, tá, atendi Beleza Então se eu derrotar mais um Daqueles NPC ali Eu consigo fazer um modo, mano Um muito GG Calma aí Então deixa eu subir aqui Vou tentar derrotar mais um, velho Eu vi Mano, se não me engano Eu vi um por aqui Eu acho Deixa eu ver aqui Eu acho que Mano, acho que era por aqui mesmo Que eu vi Ali, ó Ah, tem uma rina ali Eu acho que eu vou derrotar ela Dá pra ver no que ela dropa, mano Vamos ver Tem duas aqui, mano Ah, vendedor Vendedor Essa daqui Ah, não tem nada pra comprar É nada, mano É vendedor Mas será que dropa alguma coisa? Vamos ver Vou subir aqui a esmeralda Vamos ver Vamos ver se dropa alguma coisa, mano Acho que deve dropar, velho Não dropa nada, velho Caraca, mano Que merda Bom, vou ter que tentar achar Então aquele outro NPC lá, velho Porque ele Mais um dele Eu consigo fazer algum modo Um modo bem forte Olha o Tenchi aqui E aí, Tenchi Tá aí? Tô, tô, tô E aí, mano Beleza? Olha o que eu peguei Deixa eu ver Olha esse monstro Eu não sei se funciona, mas Opa, é pilagenzinha? Daquele jeito, né? Nossa, afiação 5, mano Ô, fala pra tu Se eu derrotar mais um mob Eu consigo fazer um modo inicial já Cadê? Cara, eu tenho um negócio aqui Se você quiser fazer pra você O quê? Qual? Tem os poderzinhos aqui, cara Mas tem também, ó Ponto de treino Ah, sim, exatamente É esse bagulho aqui, cara Cadê? Com isso aqui A gente faz o nosso primeiro modo Aqui, eu fiz dois aqui, beleza? E qual é o primeiro modo? Fez dois? Não, eu não fiz ainda Tu tem? Cara, pior que eu nem tenho, mano Vou fazer Aqui, ó Fiz aí um pra você, então Então pega aí Dropei aqui É ponto de treino, mano Eu não sei o que é Muito bem isso aqui Mas com ele tu evolui, velho Cadê? Tu evolui pra delinquente escolar A gente precisa de mais algum Desse negocinho aí Tá ligado? Desses bagulhinhos aí Que você dropou pra mim Aham É, então Mais um deles a gente evolui, velho Tem vendedor aqui Vendedor não dropa nada, tá? Só pra deixar avisado Ok, mano Ó, achei mais um Achei mais um Achei mais um daqueles NPCs lá Cadê? Aqui Ah, mas esse aqui é um rama, velho Caraca, mano Tá onde? Tá onde? Cara, eu tô tentando descobrir Eu tô na creation table Eu tô tentando descobrir Qual que é o primeiro modo da gente O primeiro modo da gente? Eu acho que é esse Eu acho que tem que evoluir, velho Tipo, indo evoluindo Derrotando aqueles NPCs lá Tá ligado? Então, ok É, então Porque a gente vai evoluir Pra delinquente escolar Acho que depois A gente vai começar a evoluir Os modos da nossa gangue, tá ligado? Aí, tem chi Tem chi, tô te vendo Tá aí? Cara Mano Tô, tô Enquanto eu tava pelo caminho aqui Eu derrotei Aquele bicho lá, tá ligado? Que a gente viu no começo Aqui, ó Cadê? Sim Deixa eu pegar a creation table Ah, não consigo destruir aqui Cara, tem uma creation table ali, pô Tem uma creation table ali Ali, ah, tô vendo, beleza Cadê? Você não sabe o que eu descobri O quê? Cara Em vez de a gente fazer Olha Esses modos Tem como a gente fazer Tipo, chute, tá ligado? Soco Aham Que são poderes, véi E é muito bom, véi Juro pra você Juro, juro, juro Entendi Caraca, mano Mas será que compensa Então a gente fazer Esse delinquente escolar ou não? Cara Não sei você, mas eu vou fazer, véi Eu vou fazer Eu também vou fazer, mano Acho que vai ser da hora Por enquanto Aqui, ó É, realmente é da hora É o nosso primeiro modo É A gente acha que Dá pra evoluir ele, mano Deixa eu ver Delinquente escolar evolui pra quê? Tá, não consigo ver aqui Porque eles evoluem Mas beleza Cadê aqui? É, não evolui pra nada, mano O delinquente escolar Ah, não, evolui sim, eu acho Não, não evolui, não É, realmente não evolui É, tô vendo que não evolui Cara, que estranho Eu só quero saber realmente Onde nós evolui, cara É, então, mano Porque, bom A gente fez esse modo aqui Delinquente escolar, né Isso aqui Cadê? Ah, esse aqui Eu descobri como a gente fazer um Um negócio bem bom aqui pra gente O quê? O nosso modo bem forte Qual? Tem um modo chamado Se você abrir seu caution table Tem um modo literalmente chamado Gang Tenjiko Kizaki Teta Que é o nome do cara, tá ligado? Gang Tenjiko Kizaki Teta É, e pra fazer ele Você precisa de alguns itens Que não Não são tão difíceis Assim de fazer Tenjiko Gang Tenjiko Aqui, ó Ah, sim Achei aqui É, realmente não é tão difícil não Mega ponto de treino Que a gente tem que evoluir Eu acho Olha que da hora É, então Tá aí Tem um Tá em Jumult Tá também Mano, da hora Da hora, da hora Dá pra gente não evoluir Ah, eu descobri 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 muita coisa Eu descobri muita coisa Nossa, mano Calma aí Inclusive deixa eu matar os NPCs Que tá aqui do nosso lado Rapidão Cara, ele tem Ah, aqui, ó Olha que da hora Com o dinheiro a gente consegue Trocar bagulho também, mano Ó, o T1 tá aqui, beleza? Só pra deixar avisado Tá, o T1 tá aqui Cara, não deixa ele bater na gente, véi Uhum, beleza Cadê? Oxi Oxi, ganhei efeito de regen Oxi Oxi, do nada? Como assim, cara? Aham Meu modo ficou invisível E eu ganhei efeito de regen Que? Por três minutos E eu... Que? Almentou minha vida, cara GG, então, né? Oxi Eu também É, tu ficou invisível pra mim também Aham, tu ficou invisível Alguém deve ter equipado um modo perto da gente, pô Talvez Ou será que o nosso modo... Não, o nosso modo não evoluiu não Tá a mesma coisa, né? É, tá a mesma coisa É É Caraca, velho Bom Ah, calma aí Ah não, achei que tinha visto um NPC aqui Mas esquece Uh, inclusive tem uma chuca aqui, mano Eu vou pegar ela Eu só vou guardar o meu ativo aqui, ó Pega aqui, olha aqui Vem aqui, onde eu tô? Cadê você? Tô indo, tô indo Aqui, ó Aqui, a espadinha Aqui, ó Espadinha? Que espadinha é essa? É, sou eu A espadinha sou eu Aqui, ó Vamos guardar os nossos itens aqui, mano Se todo mundo tiver em D-Shash ainda Bora guardar aqui, ó Tá ligado que eu tenho muito dinheiro, mano Caral E você tá guardando nessa outra, né? Aham Boa, já guarda aí, velho E, mano Cadê? Deixa eu vir aqui Aqui por trás Só que, mano O problema desse addon aqui é muito difícil encontrar um NPC Mas eu acho que... Nossa, eu encontrei um Mike aqui Mas o Mike não é nosso, mano Não é pra nós E aí, Tengi, beleza? Beleza, beleza Ô, tá aqui Pode falar Sabe o que você me dropou? Eu descobri que eles são úteis O quê? Então, eu caí no mapa Tem mais aqui, ó Ok Que isso, cara? Eu caí no mapa e... Basicamente... Eu descobri Dei uma precisada no craft E o mais fácil pra gente fazer É o Kizaki mesmo Kizaki... Qual o modo dele? O Kizaki? É, o Kizaki Teta Gangue Toma Kizaki Sim, que a gente precisa do item Valhalla E a gente precisa do item Tomã Que, por consequência do destino Eu consigo fazer os dois Sério? Boa Faz aí, faz aí Nossa, mano Tu achou muito... Ai, que... Ai, achei mais um NPC Calma, achei mais um NPC aqui Vou doutar ele Nossa, mas vamos dar Tomã Mata, mata É o Rama, velho Eu consegui mais três mega pontos, mano Aham, é o Rama, mano Calma aí Teste aqui, teste aqui, teste aqui Calma aí Dropei Aham, calma aí Eu derrotou o Rama aqui, velho Ele é bem forte Aí, derrotei Nossa, dropou muito item Meu Deus Ele dropou os itens nossos Ele dropou os nossos itens Exatamente, mano Aí... Caraca, que da hora Aqui, ó Aqui, ó Tem alguns aqui Esse aqui dá dano? Dá... Nossa, dá muito, velho Calma aí Então toma Como, moleque, você me dropou? O que você me dropou? Cara, então Eu ia dropar esse aqui Que você vai precisar E esse aqui Nossa, eu precisava exatamente O que a gente precisava também, mano Boa E esse aqui, ó Aqui, ó Eu ia precisar desse mega ponto, velho Aham Eu... Tem que ver se consegue craftar ele, mano Eu não consigo craftar Eu dropei tudo É o Gangton Meck... Ah, o Gangton Meck Kizak Teta Beleza Consigo fazer? Consigo fazer Três desse daqui E deixa eu ver Calma aí E... Fiz Gangton Meck Kizak Teta Gangton Meck Kizak Teta Oi? Gangton Meck Kizak Teta Fiz aqui É esse mesmo É esse mesmo É a versão dele mais forte Cadê? Vamos ver aqui Nossa Que da hora Parece que é mais fraco, mano Deixa eu ver Cara, o Kizak não é muito forte mesmo não Ah, não, não É mais forte Mais forte Mais forte Eu que tava viajando Ele é mais forte? É, é bem mais forte Cadê? Agora a gente consegue evoluir esse modo, né? Qual? O Gangton Meck Kizak Teta Consegue, consegue Cadê? A gente tem que fazer o... Putz, qual que a gente consegue fazer? Não sei, cara Gangton Meck Kizak Teta Kizak, cadê? Não, a gente não consegue evoluir A gente não consegue evoluir o Kizak Mas é um... Um bônus, né? É um negócio bom aqui Pra gente começar do zero Aham Caraca, mano Bom, muito bom Ó, tem gente indo Calma, tem gente Gente, vim pra cá Ih, o que eu faço? Calma aí, calma aí Eu vou guardar os itens aqui no baú Naquela chuca lá que a gente tava Aham Calma aí Uhum Já vou guardar aqui, mano Calma, só pra... Tá ligado? Prega o som Eu tô com machado aqui Sete, tá, não é forte Mas beleza Bom, mano A gente vai ter que tomar cuidado Acho que nem tá de noite ainda, não? Então acho que o PVP não tá valendo Mas, mano A gente precisa achar mais NPC, velho Tipo, o da Tomã, tá ligado? Por exemplo Então vamos? É, bora, bora, mano Bora tentar farmar aqui Bora farmar junto Porque, bom Daqui a pouco o PVP vai estar um E não dá pra descobrir se tá de noite Porque tá chovendo E aí, gente, beleza? Mano, eu farmei aqui muito, velho Minha espada tá quase quebrando Minha espada é diária Minha única... Ah, não, mas eu tenho machado aqui Relaxa Tá tranquilo Mano Uh, adivinha Uh, derrota a Mike Mas sobe bloco Porque, mano Te dá dois taps e tu morre, tá ligado? Sobe bloco e derrota a Mike Mas ele é muito bom, velho Ele é muito AP Olha aqui, calma aí Deixa eu fazer um bagulho aqui, inclusive Sabe que eu descobri também? Hum Tem o gatilho temporal do Takemichi O quê? Tem o gatilho temporal do Takemichi aqui na área Sério? Tem Calma, deixa eu botar assim, cara Deixa eu testar nesse aí, ó Eita É, mano Ó Vê se dá muito dano Tá É, deixa eu ver Cara, eu não sei usar, velho Usa você aí, vai Mano Tá safe, tá safe Tá O Z aqui, mano, não aconteceu nada Ué, não sei, mano Que bizarro, que bizarro O que será que o Z serve? Não sei, mano Z aqui em tua Não sei Caraca Que estranho Ah O Z serve pra fazer o modo Takemichi O Takemichi mais forte Takemichi Vamos ver Takemichi O Burj Dark Nossa, é complicado Caraca, mano Gangue toma kisaki A gente precisa fazer gangue toma kisaki Pra depois sair do Takemichi Então gangue toma kisaki é como fazer? Gangue Toma kisaki Gangue toma patim Nossa, a gente vai ter que fazer os modos da turma e evoluir tudo, velho Basicamente a gente quer ver todos os modos da turma, mano A gente tem que focar em modos da turma, velho Caraca É complicado, mano Tem a gente no caso Cadê? Ferrou, né? É, ferrou bastante, mano Nossa É complicadinho, cara É complicadinho, né? Não é Mano, não é Não é brincadeira, velho É, não é brincadeira não, mano Nossa, mano Caraca, é muito complicado fazer, velho Como é que faz o primeiro modo da turma, velho? Sabe? Cara, o da turma, será que a gente pode fazer o da turma, então? Não sei É, não A gente pode, porque para evoluir os modos que a gente precisa A gente tem que fazer o da turma, né? Mas, inclusive, tem vendedor Oh, tem vendedor aqui, tá ligado? Olha, que dora O que que vocês aí vendem? Tem uns que vendem chute nuclear, essas coisas É, então, exatamente, exatamente Tem uns que vendem isso aí mesmo Só que o problema é que esse aqui não deu nada Não vendeu nada de chute, no caso Mas é o seguinte, cadê? A gente vai ter que voltar lá para aquele lugar depois, tá ligado? Só para guardar os itens no baú, mano Porque, bom Não dá para a gente sair para o PVP hoje, não? Acho que dá É, acho que dá, mano Dá real É, já estou fazendo o meu modo aqui É, só que o problema é que eu não tenho cap, mano Não sei se você tem ou não Mas não tenho, não Não tenho Eu tenho só maçã normal Veio só isso Nossa Ué, mas é útil, já, relaxa Tem um clube É, negócio lá, mano Esqueci o nome do efeito Boa Fiz Fez o quê? O modo de Kisaki Oh, boa Nice Agora nós dois saímos de Kisaki Boa Caraca, muito bom, mano Sim Muito bom, gente Cara A gente só tem que estudar mais a Ada Porque a gente não sabe qual que é o nosso próximo modo É, então, exatamente É muito o modo que tem nessa Ada, mano E para fazer um Calma aí Para fazer o modo da Tomã, velho O primeiro modo da Tomã Eu não sei como é que faz, tá ligado? Sim, eu também não É, mano, é complicadinho, velho É muito, é muito o modo que tem nessa Ada, mano É muito complicado Cadê? Ó o Baj, cabelo preso também Nossa, é muito complicado, mano Caraca, velho Cadê aqui? Deixa eu ver Calma aí, eu vou tentar dar uma estudada aqui Com Ó, a gente Tá ligado do delinquente escolar, né? Sim Bom, parece que com Não, pior que esse aqui é Nossa, esse aqui não é Não é nada Tem nada a ver, velho Ó Cadê a gente consegue Tá, com Gang Kanto Shion Madarame Esse modo aqui Gang Kanto A gente precisa de super ponto de treino E dois É, negócio da Tomã Dois Duas bandaninhas da Tomã, tá ligado? Aham Ai, susto, cara Caraca, mano Olha aqui dele É um player Exepo Exepo Ah Quem é, chegou, chifuinho aqui Mano Que susto, cara Mas eu tô com o meu modo Meu Deus do céu Caraca, mano Tem chi Tem chi Mano Mano, os caras tão muito fortes Caraca Calma aí, bora vazar por aqui, mano Vem aqui rápido Porque eles vão voltar pra pegar nosso modo, velho Meu Deus Cara, aí Aí é onde a gente tava, velho É, aí é onde a gente tava? Putz, mano Vem aqui então Isso, exatamente por aí sim É, mano Nossa, velho Caraca, velho Que susto Eu tomei um baita susto, velho Meu Deus do céu, mano Cara, achei dois mic Nossa, é, eu tô aqui com você também Só que o mic é bem forte, mano É o seguinte Bora fazer aqui, ó Cadê? Tenta atrapalhar ali no chão Fica olhando aí em volta Só pra ver se não tem Se não vem ninguém Nossa, achei um do nosso Acho um NPC aqui da nossa gangue Boa, boa Tenta fazer buraco pra derrotar, velho Aí, ó Exatamente Isso aí Derrubar eles assim Depois derrota Só que eu não tô com a minha filhagem Eu acho Ah, não, tô sim Tô sim Calma aí, meu Deus Quebra isso aqui Quebra, quebra, quebra Ai, quebra Aí, quebrei Boa Agora sim Quebrou? Boa Vai ter que quebrar mais um De problema com o fim de idade, velho Não, não Assim tá bom Ah, não, assim É, tem que quebrar mais um Putz, mano Aqui, quebra Quebra e derrota, mano Nossa, velho Os caras tão com um modo muito forte, mano Meu Deus, cara Então, o cara veio que fluiu, mano Pô, o item é um mob aqui Eu vou ficar batendo nele aqui, mano Proletando que ele tá com pouca vida Pô, fica batendo nele aí, velho Nossa, mano Mano, toma cuidado, cara Mano, a gente deu sorte Que o nosso item não dropou Deu muita sorte Meu Deus, mano Eles tão com um modo muito forte, velho Caraca, mano Eles devem manjar da Adam, velho Tenho quase certeza Pelo menos o Ine deve Não, não tenho certeza É, tipo Quase certeza, na real, né Mas é que Tô derrotando aqui o Mike, cara Aqui tem Cheat Tô quase derrotando ele, mano Tá quase morrendo Calma Aí, nossa Ele me deu muito Meu Deus do céu Calma, eu vou reativar meu modo Aqui ele dá muito dano Esse Mike, velho Caraca Ou a gente tá muito fraco Que é o Que deve ser, né Aqui, calma aí Aqui Ih, toma Derrotei, derrotei o Mike Nice Derrotou? Derrotei E o melhor de tudo Que tem o Ine batendo com o Mike Aqui, velho Ele tá derrotando Derrotou Derrotou Caraca, velho Cara, a gente tem que derrotar esse Ine Que tá com o Ine na mão Ele dá muito dano? Tipo, hit kill? Dá Muito Não é hit kill na gente Mas, tipo, é dois hits Entendi Nossa, a gente chama ele pro buraco Aqui, então, velho Tá, eu vou bater nele Aí você leva Beleza, beleza Batei Vai, vai, vai Ai, sai Ai, sai Foge, foge, foge Olha aqui, tem Che Olha aqui Oh, cheguei Esse cara é forte Cadê? Aqui, ó Pega aqui Cadê? Boa, já pega aí, mano Nossa Cara, vai farmar muito assim, velho Essa brincadeirinha Nossa, porque eu não consigo ver a vida deles, mano Não sei você Derrotou, mas ele pega o item de volta É, ele pega o item, velho Mas o importante é que ele dropou Que é o Brahma Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma Calma, calma Eu vou bater nele Ele vai cair no buraco Não, não vai cair Não vai cair, não vai cair Meu Deus, ele tá ficando em mim, velho Esse cara aqui, mano Esquece, velho Corre, só corre, velho Relaxa, ative o modo aqui Só se eu tentar derrotar ele assim, mano Só que vai ser complicado Vai ser chato Nossa, é impossível, é impossível Ele é muito forte Ele é muito rápido também, mano Calma aí Eu vou tentar fugir aqui, velho Meu Deus, mano É muito forte É um poder absurdo, cara Caraca, eu tô aqui em cima da casa, gente Tá mesmo? Ó, a gente tá muito fraco, mano A gente tá muito, muito fraco, cara É, velho Os caras dão dois sites na gente Aham Brincadeira, né, velho Vamos, mano Ó, o que a gente pode fazer é o seguinte É, a gente pode tentar estudar mais a Adam, tá ligado Ah, inclusive eu tô vendo você aqui Tô aqui em cima do telhado Eu também A gente pode estudar mais a Adam E ver o que a gente pode fazer no próximo episódio, mano Tá ligado Sim, velho O que a gente pode fazer, mano Porque, velho Eu vou revirar a crafting table dessa Adam, mano Eu vou estudar muito Tá maluco, mano Porque eu Apanhar pros caras ainda não Dois tapas, mano Tá maluco Caraca Dois tapas, mano Meu Deus Mas É isso, Tenshi Bora, bora lá Bora aqui Bora aqui, então Bora Bora, bora embora Bora, bora lá Bora lá